Oi gente, aqui é a Bibi e hoje eu tô aqui com o Italaqui Fala aí galera, hoje eu vim aqui pra jogar esses joquinhos de Brokin 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 Sou eu Sou o Voices Oi gente, Keb, espero muito estar mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o Pega Pega na Minecraft Dessa vez eu tô aqui com o Italaqui Oi galera Oi galerinha E com o Matheus Oi Quem será que vai pegar quem? Não sei Não sei se peguem, eu pego o pão aqui Mas beleza galera, é o seguinte Como que funciona o Pega Pega e dessa vez entrego que nunca trouxe aqui pro canal É o seguinte, é basicamente Cada um vai ter um minuto, né? Pra derrubar os outros participantes Cada um vai ter três minutos Fazer igual da última vez, né Bibi? Um eu, um Italo, um Matheus Aí depois um eu, um Italo, um Matheus E um eu, um Italo, um Matheus Cada um tem basicamente três minutos ao todo Pra pegar os outros E quem caiu três vezes Morre Está fora Está fora Mas beleza galera Podemos começar galerinha? Ora, vai começar por quem pegar? Eu, né? Você? Não sei Eu quero, eu quero começar pegando porque eu já estou no pique, caramba Porque o Italo é um pegador É óbvio que eu vou pegar geral Menos o Matheus Ai Ah, então tá bom Então beleza Vamos lá, deixa eu Hã? Tira do Game Mode aí, Matheus Tem que tirar todo mundo do Game Mode Tem que ficar todo mundo no mesmo lugar aqui? Aqui no mesmo lugar? Não, cada um na sua cabine, né amigo? Hum, vocês roubaram a minha que era a branca Não, a minha é a branca Sempre foi Mentira Eu vou ficar na rosinha Mentira que a sua é a rosa A minha é a branca porque eu sou da paz, galera Então eu vou roubar a do Italo que é azul Get out of my way Então beleza Oh, podemos começar então? Pode Vocês tem que dar espalhante bem na bordinha, tá bom? Beleza Barra em spawn Point está espontado E outra coisa galera Deixem nos comentários se vocês estão gostando desse minigame Porque tipo, a gente que está jogando É um minigame super legal Só que a gente não sabe se pra vocês que estão vendo É legal Então, por favor, deixem nos comentários Vamos lá, gente Podemos? Pode Podemos Então você vai pegar primeiro, né? É Você tem um minuto Valendo Valendo Ah não Você não está vindo aqui, né Italo? Pega, pega Corre do Italo Corre atrás do Italo Sai Italo Já caí Uhul Ah não Sai daqui Italo Sai daqui Italo Eu tenho só quatro anos Não, filho da mãe Caraca, mano Hoje eu estou no gás No gás? Tá com quanto tempo? Hoje eu estou no gás Tá com muito tempo ainda Nossa, o Matheus é tão ruim que ele cai sozinho Uhul, cai sozinho também Tchau Tchau Alô, Italo Eu acho que do Italão Cadê o Italão? É o bonde do Italão Âu Âu Você não me pega Você não me pega Lá 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 Nossa, mas você cai antes também de eu pegar? Já pega o Matheus, né? Daí complica Oh Não Beleza Oh, oh, oh Nossa, o Matheus é muito ruim, velho Passou o dia, passa a noite e acabou o tempo O Italo só me pegou uma vez Oh, tá fazendo aqui com meu totem, filhão Oh, consegui derrubar uma Beleza Você me deu boa, velho Você me deu boa Então já que você me deu boa Agora eu vou pegar três anos E ele tá valendo Tenho um minuto Um minutinho Ai, caraca Ai, caraca A Bibi não pega ninguém Lógico que ele vai estar assistindo os meus vídeos A Bibi não pega ninguém Só pega cocô de neném É bumbum Ai, ai O meu é bumbum Só pega bumbum de Italo Caraca, não tô vendo nada Não, meu bumbum não Sai, Matheus Ah, não Você não pode ficar dentro da cabine, Matheus Pelo amor de Deus Ai, Matheus Falou, Matheus Cadê você, Itaú? Nossa Filha da mãe, tá paradinho ali Ai, filho da mãe Você morreu, eu também morri Eu também morrer Caraca, o tempo da Bibi não acaba, não? Tem quanto tempo ainda? Tem 10 segundos, praticamente Hã? 10 segundos Já era, então Oi, Matheus Falou Oi, da Bibi, Itaú Acabou o meu tempo E agora é o Matheus Ih, vai ser easy, Bibi Ah, agora é easy Já vamos fugir, vai 3, 2, 1 E valendo, cara Eu e o Matheus já caímos no navio Vem aqui, Bibi Vamos trocar uma ideia Vamos esperar ele chegar aqui Oi, tudo bem? Oi, tô Tudo bom com você? Ó, você quer um pãozinho? Vamos comer, fazer um pãozinho Vocês estão do outro lado Rapa, não vale Vamos aqui, ó Você não quer? Bibi, vamos ali pra sua cabine ali Que aqui tá meio chato Tá meio chato Bora pra lá Ai, caí Ai, caí Ai, 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 ai Assim você Oi, Italo Vamos conversar mais um pouco Oi, Italo Oi? Tá fazendo de mim, Italo Que que eu do da mãe Italo, qual é a cor da sua cabine? 3DG Qual é a cor da sua cabine? É azul? Ai, meu Deus Ah, é o моio da mãe Eu nasci Eu nasci do meu lado Você derrubou, Bibi? Eu acho que você era azul Arram Caraca, o Bibi américagou duas, galera Nossa, mano. Será que a dona do joguinho vai ser eliminada? Não, claro que não, claro que não. A dona não pode, né? Ah, já acabou o seu tempo. O Matheus. Acabou já, ô, estranho. De ajudar. Agora vai do Itaú valendo, pode pegar o Matheus. Falou, Itaú. Falou, Itaú. Tá valendo já. Tá valendo já. Já morri. Eu já morri uma... Ah, sai daqui, Itaú, pelo amor de Deus, né? Eu não vou sair daqui, gente. Nem ferrando. Ah, vai. Ah, vai sair daqui, gente, filha da mãe. A Bibi me matou assim também, ó, ligeirinha. E a Bibi não morre, né? O engraçado é que ela não morre. É vida infinita. Falou, Itaú. Engraçado é que eu sou zica, você não. Deixa eu derrubar o Matheus um pouco, vai. Aí você vai derrubar o Itaú, Matheus. Deixa eu derrubar o Matheus pro joguinho ficar legal. Não me derrupe, não. Não me derrupe, não. Eu tô apaixonado, eu tô comprando tudo. Ele tá vindo. O Itaú não tá nem ligando pro que vou dizer. Amar não é pecado. E se eu tiver errado, o que se derrubou? Olha, 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 nossa. Caraca, você ainda tem seis segundos. Sério? Três, dois, um. Pronto, acabou o seu tempo. É uma pena mesmo. Derrubou o Matheus. Derrubou o Matheus. Então tá dois a dois e o Itaú tá com zero. Você tá de sacanagem, né? Tão valendo. Vamos. Quem agora? Eu ou você? Sou eu. Então vai. Nem fofocar o Itaú não, né? Duvido você me derrubar. Se você me derrubar, eu te chamo de mulher. Você chamou de homem. Olha só. Ah, achei que você nasceu aqui, filho da mãe. Ah! Ai, aranha. Caraca. Nossa. Nossa. Ai, caraca, ferrou, ferrou. Onde você nasce mesmo? Ali. Não. Itaú nasceu branco. Ai, morri. Tchau, tchau, tchau. Não, você não me deu um bom não. Você foi e caiu, eu te dei um hit. É uma pena, então. É uma pena, Itaú. É uma pena, Itaú. É uma pena, Itaú. Falou, Itaú. Ah, não, filho da mãe. Olha, eu caio sozinho. Não foi você. Tá bom, tá bom, tá bom. Não foi você, eu tô zero ainda. Itaú. Caraca, mano, não tô conseguindo. Caraca, Itaú. E a pressão aí, tá boa? É que eu tô saindo igual um doido. Isso aqui é questão de tempo, Bibi. Você sai e você joga de propósito. Nossa. Oh, te dei um hit e você caiu. Falou. Ah, tá. Já deu, tchau. Galera, acabou o tempo já. E já, já, você já morreu uma vez, Itaú. Chora, chora mais. Nunca morreu uma vez, nunca. Chora, mãe. Nossa senhora, spawn, não é uma... Bicho na minha frente aqui. Agora eu vou derrubar a Bibi ali, ó. Itaú. Oi. É uma pena, tá bom? Mas você... Bibi. 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 Agora é a vez do Matheus, valendo. Já tô aqui do seu lado, ó. Quem diz que você vai me derrubar. Você tem que derrubar o Itaú, né? Pra ficar empatado. Já vai me derrubar muito. Ah, essa aranha que vai me derrubar, isso sim. Uhul. Olha o Itaú ali. Olha o Itaú ali. Olha o Matheus parado aqui. Vai lá, Matheus. Vai lá, Matheus. Eu confio em você. Eu confio na sua pessoa. Tô indo, tô chegando, tô chegando perto. Tô chegando perto do Itaú. Ah, ele se jogou. Filha da mãe, fugiu. Ah, nossa, o Itaú é muito regão, né? Hashtag Itaú é regão nos comentários. Nada, eu sou o mito disso aqui, velho. Ah, então o mito é fugir. Eu caí, foi tudo tempo. Aham, sim, caiu. Falou a menina que tá com dois pontos a menos. Amigo, na próxima já que você vai se pegar, você vai se autoderrubar, só pra ter uma ideia. Aham. Ó, tô chegando, Itaú. Obrigada, Itaú. Eu tava caindo, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Viu, ele caiu. Nossa, o Itaú é muito zoado, né, mano? Foi sob pressão, sob pressão. Foi sob pressão, sim. E acabou o tempo. E agora é o Itaú, Matheus. Eu vou derrubar a Bibi pra cabeça, a coisona. Vai, 3, 2, 1, valendo. Tá bem que eu... Tá valendo, então, hein, Itaú. Tá valendo, tá valendo. Demorou. Cadê? Tô quieto, tô quieto, tô quieto. Para, Itaú, que mer... Uh! Fugir. Eu nem tá aqui um pedaço de pão. Uh, Caí, que pera, putz. Um pão. Ai, caraca. Putz, cara, caí. Vamos. Fugir. Cadê? Oi, Itaú. Que droga, se eu cair já era. Moiou. Ah, para aí, Itaú. Pelo amor de Deus, né? Ai, caraca, mano. Boa, 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 boa. Você nasce no branco, né? Sim. Boa, caraca. Mano, Matheus, a gente vai conseguir ganhar isso. Matheus, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olhando, 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 olhando. A gente vai ganhar esse... Cala, foda, Matheus. Pelo amor de Deus, Matheus. Deu bem, Matheus. Deu bem, Matheus. Caraca, Matheus. Só porque eu falei, cara. Eu fiquei olhando pra você. É, esqueci do Itaú. Só se... Isso foi tudo pra eu ganhar, tá bom? Só pra deixar claro. Ai, que droga. Acabou seu tempo, Itaú. Sabe o que significa? Que o Matheus tá fora, Matheus pode ficar no modo... Espectador. E o Itaú tá com um ponto, eu tô com dois. E agora eu vou ter que correr atrás do Itaú, é isso mesmo? Isso. Tô valendo. É isso mesmo. Na verdade, eu tô com nenhum ponto, né, galera? Não, você tá com... Você tá com um som. Nunca eu tô com um, eu tô com zero. Ai, que raiva. Você tá com um, velho. Nunca. Você foi cair e eu te dei um hit. Eu reforcei a sua morte. Primeiro que não tem como dar hit no spawn, porque buga. Tá gravado. Tá gravado, tá gravado. A galera viu. A galera viu, ok? Será? Então me derruba agora, então. Quero ver. Vou te derrubar mesmo. Não vai nada. Vou sim. Quer apostar? Ah, não! Caraca, Ítalo. Oi? Você nasce do branco, né? Isso. Olha só, olha só a perseguição. Porém, a Bibi nunca vai me pegar aqui. Ai, que drongo, mano. Tô chegando pertinho de você, eu caio. Ah, você caiu também, você caiu depois. Você caiu depois, é minha chance. Aí, ó, já corre lá, já corre lá. Ah, drongo, eu caí de novo. Firou, Matheus, firou. Putz, querido. O tempo acabou. Cinco segundos. Ah, droga. Acabou o tempo. Valendo, Ítalo. Pera aí, não. Espera eu caindo, vem não. Valendo, Ítalo. Valendo, Ítalo. Não, vem não. Tá, vai. Agora é a chance dele. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, vai, Bibi. Tem que começar cada um de um lado. Vai. Então vai. Três, dois, um, e vai. Ah, você já tá vindo pra cá. Vai logo, valendo. Corre. Ai, caraca. Boa. Agora eu vou fazer todas as estratégias possíveis. Eu vou ficar aqui, ó. Não sai daqui. Não sai daqui. Daqui ninguém me tira. Tô de boa. Daqui não sai. Até acabar o tempo. Daqui ninguém me tira. Eu acho que ninguém me o carro. Dentro da piscina. Ih, Bibi, ele tá chegando. Sai aí. A vida luta chegando. Falou. E tá lá que... Ih, ó lá. Ele tá atrás de você. Ferrou. Ele tá atrás de mim. Meteu o bug do respawn. Ó. Ih, caiu de novo. Putz, grilo. Vai ser um bug do respawn. Ai, caiu de novo. Putz, é uma pena, mano. Sai daí. Sai daí. Ai, não. Ganhei. Ganhei. Não. Caraca, Ítalo. Vai se ferrar, mano. Ficou no seu respawn. Quem é bom é bom. Caramba. Você quer o quê? Você quer mais um minha? Você quer mais um minha, Bibi? Não. Não sou. Não sou arregona. Caraca, velho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like favorito. Se inscreva no canal. É o tal do chão. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like favorito. Se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal dos dois, que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e... Falou!